O Mais Médicos ampliou o acesso da população à saúde. Agora, pelo programa, o governo quer formar novos profissionais e também fazer um cadastro para registrar informações sobre os médicos especialistas. Esse foi o assunto que o ministro da Saúde, Arthur Quioro, falou hoje no programa Bom Dia, Ministro, da TVNBR. Quioro também aproveitou para lembrar que sábado é dia de vacinação contra paralisia infantil. De acordo com o ministro da Saúde, Arthur Quioro, em dois anos, o programa Mais Médicos colocou 18.240 profissionais para atuar em cerca de 4 mil municípios. Esses médicos atendem cerca de 63 milhões de pessoas. Arthur Quioro informou também que o programa vai focar agora na formação de médicos especialistas. Dessas 3 mil vagas criadas pelo MEC e pelo Ministério da Saúde, 75% é na área de medicina de família, que é uma das áreas que a gente mais precisa, mas tem vaga de pediatria, de clínica médica, de ginecologia, de anestesia, de várias outras especialidades. E nós criaremos até 2019 12.500 novas vagas de residência médica. Todos os meninos e meninas que se formarem em medicina terão, nas diferentes regiões do país, a oferta de residência médica para poder garantir que todo mundo possa fazer especialização. A única coisa que nós queremos é colocar mais especialistas das áreas aonde a gente mais precisa, ou seja, descentralizar e garantir que todos os brasileiros possam contar com médicos especialistas de muito boa qualidade na sua formação, acessíveis na região onde moram. O ministro da Saúde disse ainda que a campanha de vacinação contra a poliomielite será realizada no próximo sábado. Ele assegurou que não vai faltar vacina para imunizar as crianças. São mais de 100 mil postos de vacinação, 36 mil nas unidades, postos de saúde, centros de saúde, mais postos volantes, cobrindo todo esse país, na floresta amazônica, povos ribeirinhos, nas aldeias indígenas, no sertão, aonde tiver criança, vai ter profissional do SUS fazendo a vacina contra a paralisa infantil. E a campanha vai continuar até o dia 31 de agosto, no sábado, em 100 mil postos e depois, nos 15 dias seguintes, nos postos, nos centros de saúde, até o dia 31 de agosto. É muito importante que o papai, a mamãe, os responsáveis pelas crianças, compareçam ao posto de vacinação, levem a cadeirinha de vacinação, porque os nossos agentes de saúde, os nossos médicos, enfermeiros, vão aproveitar para ver se tem alguma vacina atrasada. A vacina é de graça, é muito importante. O Brasil está livre da paralisia infantil desde 1990. Em 1994, o país recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde a certificação de área livre de circulação do vírus que causa a doença. Mas como outros países registraram casos em 2014 e 2015, fica o alerta para vacinar as crianças.